A CIDADE NO BRASIL Você não faz ideia do que eu estava cansado naquela noite. Eu estava um bagaço. Um momento! Um momento! Você estava um bagaço naquela noite? Sim, eu estava muito cansado. Você encontrou que eu comia um espetinho de gato estragado. O quê? Aquela carne engordurada... E uma passada é muito perigosa. E o que aconteceu depois que eu pedi e sabe o que acontece? Aqui está errado, né? Essa foi boa, né? Eu vi que uma criança de hoje em dia adora piadas de banho. Essa piada foi tão fedida que nem quero responder para não feder ainda mais. Ainda não tenho uma réplica a fazer. Essa piada foi tão boa que lhe garantiu uma penalidade. Eita, mas pensei direto para a cama, mas antes disso eu fui dar uma olhada pela janela. Um momento! O que aconteceu de você decidir olhar pela janela? Pode-se dizer isso? Pode-se dizer também que eu espiei, vim, observei, espetei e mirei. Senhor, Arias! Os vídeos sinônimos também são proibidos aqui. O que eu faço? Suspeito que eu continuo pressionando eles sobre o assunto. Deixa que eu precisar. Pressiona! Estamos aqui para tomar penalidade mesmo. Por que exatamente você olhou pela janela naquela noite? Por que? Por que? Parece que não precisa de razão para ir para a janela ou será que agora preciso? Não é isso que eu quis dizer. Quer dizer... Bem, quando a gente conversou ontem... Assim que me joguei na cama, vi um baita barulhão. Foi um barulho bem alto mesmo. Parecia um forte tom. O que é isso? Ah, eu esqueci disso! Você esqueceu! Melitíssimo, a testemunha olhou pela janela ao ouvir um barulho bem forte. Ele não deu uma olhada pela janela sem qualquer razão. Ah, sim, é mesmo! Eu esqueci de falar do tú... Isso não é alguma pessoa simplesmente esquece de dizer! É... 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 Justo como ela disse. Eu acredito que se faça Mr. Kilzeca... Revise seu depoimento! Muito bem! Senhora Elias, por favor, revise seu depoimento. Isso deve ajudar a virar o jogo ao meu favor. Eu ouvi o barulhão lá fora. Foi isso que me atraiu pela janela! Um momento! Pode detarar mais barulho? Bom, acho que meio que se parecia com... Acho que se poderia dizer... Senhor Elias, espero que se lembre que piadas são desnecessárias no tribunal Ô louco, meu! Como você sabia que ia fazer uma piada? Acho que o barulho parecia meio como se... Como se alguém tivesse sido atido por alguma coisa bem pesada Era assim que o barulho parecia, mas é verdade verdadeira Alguém será atingido, né? E depois, o que você foi olhar pela janela e viu? Foi até o que eu vi, eram duas sombras Elas estavam um pouco distantes, mas eu conseguia ver Um momento! Lá fora, é? Poderia apontar de onde, ao certo, teria vindo barulho? Deixa eu pensar aqui Se meu quadro fosse aqui, que parecia bem forte Eu diria que teria vindo de pelo menos uns nove metros Só nove metros? Não tinha sido tão longe, afinal de contas Estava muito chuvoso, chuvoso naquela hora Meio nevoado e escuro, e isso atrapalhava a visão Calpher, por favor, prossega com o seu depoimento Quanto às duas sombras que viu Era o diretor, e ele estava com o Max, que estava vestindo sua capa Um momento! Você está dizendo que vi isso claramente, mesmo você estando de acordo consigo mesmo, longe? Isso mesmo, eu estive pensando nisso sem parar desde aquela maldita noite, mas As coisas não pareciam fazer sentido até eu conversar com a promotora, senhorita, bom cara Mas agora tenho 100% de certeza que foram o Max E o diretor que eu vi naquela noite Só pense comigo, como é que eu posso me enganar se o Max ainda sempre com aquelas blus de gancas? Bux de gancas Advogados, hoje em dia, vocês ao menos precisam ir à escola ainda pra se formarem? Beleza, todo mundo sabe o que fazer, todos juntos agora, vamos falar com o tio, saca! É, não sei se... Tá aí o que eu sempre digo, até assim toda vez a patear, nunca quer repetir o combião Devo ser mesmo completo e adulto como palhafo Ai, uia! Chega de tudo isso, volte para o que estava falando Será que o testemunho poderia, por exemplo, falar sobre o que viu, e só sobre o que viu? Eu tirei observando eles, e de repente o Max tacou algo na cabeça do diretor Um momento Você disse que tacaram algo na cabeça do diretor, certo? Sei, não disse É o clímax da minha história Ele realmente adora falar falácias, não sei que tur Meu Deus Por que qualquer Totalmente relevantes O que exatamente você acha que foi tacado na cabeça dele? Tá falando da arma, eu não faço ideia A arma não foi encontrada no local do crime, né? Não, mas o que eu quis dizer Você disse que viu tudo, não disse Bem, eu, ah, é, acho que eu disse Pera, não, eu não vi, eu não vi arma Zeca, você viu ou não viu o crime ser cometido naquela noite? Protesto! Não permitiria que você incomode minha testemunha dessa forma É melhor que você, você ter uma ótima razão para atacar esse pobre palhaço Porque, caso contrário, você sabe o que lhe exclera Uma bela de uma penalidade Isso não seria um pouco extremo? Então, o que fará, senhor Fênix? Você tem algum fundamento para afirmar que essa testemunha não presenciou o crime? Claro que não Claro que sim Claro que sim Mas eu não sei se eu posso falar agora Eu acho que posso Vamos lá Eu tenho uma ótima razão para afirmar isso Imagino que você esteja pensando em nos contar essa ótima razão Com certeza E a razão é esta No próprio depoimento Qual o significado disso, senhor Fênix? O Zeca disse que ele ouviu um barulho como um toon De alguém sendo atingido Hum, felizes Entretanto, o Zeca também acabou de afirmar sob o juramento que Continue observando eles e de repente o Max tacou algo na cabeça do diretor Se o Zeca disse a verdade, ele olhou para fora da janela ao ouvir o barulho Se for assim, então é impossível que ele tenha visto o Max atacar alguém Ah, muito tempo que você cruzaia as revisões esperosas Fazer um gipso usarei um rumor de... Um rumor de... É, tá, velho Senhor Arias, qual é a sua resposta para o aumento do senhor, velhíssimo? Grande e visível graça Entendo aqui A senhora, a gente está respondendo a introdução daquela série P.E.R.O. para nos irritar Já não entendi qual que foi a referência daqui, mas Não, não, não Só estou ganhando tempo para tentar refrescar a memória Bom trabalho, velho Este apetite de ser mãe sempre parece ter uma memória bem seletiva Você só precisa descascar esse palhaço com cuidado Até revelar a verdade que procurava Bom, velho Acabou de se refrescar? Bem, as coisas meio que aconteceram como eu tinha dito Meio? Quando eu olhei para fora da janela aquela noite O diretor já estava com o rosto na lama A população me ajudou a tapar os buracos do meu depoimento Bom, bom, carma Manipulando as testemunhas mais uma vez Então quer dizer que você não viu o réu atacar o diretor? Sim Quando eu olhei pela janela o diretor já havia fechado a conta Fechado a conta? Sim, ele já havia tirado uma das feras permanentes, como dizem Senhor Arias Manipulando Você não viu o crime ocorrer, entretanto Ainda assim mantém sua posição quanto ao criminoso? Sim, exatamente Diretor foi tido por uma silhueta de alguém que estava perto dele Muito bem Então depoia sobre essa silhueta que você citou E espero ouvir só a verdade Se eu perceber que você quer um sinal de que você está preso a fazer mais uma de suas gracinhas Eu se terceirei em uma cela até que aprenda como se comportar em um tribunal Entendido? Entendido Vamos lá então A silhueta Estava um pouco longe, mas aquela sombra só poderia ser do Max Sem dúvidas, especialmente por conta daquelas budigangas que ele sempre usa O chapéu, aquela capa negra, tudo lá Seu rosto estava ouve desconecido, mas não tenho dúvida de que era ele A capa dele estava dançando ao vento, então eu não consegui ver o que ele carregava Hum, parece mesmo que se trata do real no local E demorou bastante para que esse palhaço fosse direto ao ponto Mas que seja, isso deve ser bastante, né? É um depoimento decisivo Será que o Max estava mesmo lá naquela noite? Ele disse que não estava, a gente tem que acreditar nele Pois bem, senhor Feliz, comece a sua inquirição Uff, só a silhueta Estava um pouco longe, mas aquela sombra só poderia ser o Max Um momento Não acha que pode estar exagerando um pouco na maneira assertiva de como diz tudo isso? A sombra era do Max, é uma assertão bem forte, não acha? Onde é que você está querendo chegar com isso? Estou querendo dizer que a vida de um de seus colegas está em jogo aqui Você está mesmo 100% absolutamente certo de que se tratava do Max? It's a sense Não sou do tipo de jeito que mentiria sobre algo tão sério como isso Mas fita que vira do Max, estou convencido disso Não parece que ele está tirando conclusões persecutadas dessa vez Então vamos continuar O que exatamente eu deixo tão certo de que era o Max? Sem dúvidas, especialmente por conta daquelas bugigangas que eles sempre usam Um momento Um momento O trio disse a mesma coisa Mas se for só por causa desses símbolos, então até eu poderia estar australhando E se alguém tivesse pegado os símbolos do Max e tivesse os usado? E eu se tivesse usado... Ah, enfim Também pensei nisso Mas olhando pelo formato do rosto que eu ouvi Tinha que ser o Max Hum, tem certeza disso? Nossa, que garoto ridículo Jogou todo o caso que havia construído direto pela janela O chapéu, aquela capa negra, estava tudo lá Um momento Um momento Tem certeza de que foi isso que você viu naquela noite? Exatamente o que eu disse que eu vi é exatamente o que eu vi Eu tenho olhos de águia Ah, mas pássaros não tinham uma péssima visão noturna Mas isso não é tudo o que eu vi Seu osso está obscurcido, mas não tenho dúvida de que era ele Um momento Um momento Você foi capaz de perceber esse tipo de detalhe na sua janela? Protesto Protesto Tinha um poste de luz próximo ao local do crime Qualquer um com uma visão decente deve ser capaz de enxergar daquela distância Hum, só por curiosidades acabam Como você diria que é a sua visão? Eu posso ver como um falcão com o meu olho esquerdo E como uma águia com o meu olho direito Nossos documentos atestam que ele tem visão perfeita em ambos os olhos Isso quer dizer que ele podia mesmo ter visto o local do crime com clareza Hum, quanto mais ouvimos falar sobre esse assunto, mais suspeito acaba ficando É, vocês perguntaram como eu diria que a minha visão é e não como de fato ela é A capa dele estava descendo ao vento, então eu não consegui ver o que ele carregava Um momento Então você não conseguiu ver o que o criminoso estava querendo segurar? Sim, eu estava procurando a fonte do barulho que eu tinha ouvido Deveria ser algo bastante pesado Que pena que não acharam a arma do crime para ter certeza Então vocês estão dizendo que se trata de um objeto contundente Ou pelo menos é o que a autopsia diz Quando eu pergunto do Tio e agora o do Zeca Realmente fica parecendo que o Max é o assassino Deveria, você precisa encontrar uma contradição nisso Não vai ser o suficiente Que? Preciso provar que o Zeca viu outra pessoa que não fosse o Max naquela noite Dessa é a única maneira Preciso achar um jeito de fazer isso Ok Eles falaram o tempo todo dos três símbolos Chapéu, flores e capa E aqui ele só falou chapéu e capa Eu acho que era isso Vamos apresentar aqui o pôster que tem todos os três E são os símbolos PROTESTO Você quer dizer que viu todos os símbolos do Max? Acho que sim, o chapéu e a capa, certo? Zeca Todo mundo sabe que o Max na minha alma galáctica tem três símbolos identitários Identitários, tá bom Três símbolos É, vamos lá gente, todos juntos Agora Chapéu, capa, rosas, brancas Maluca Que importância, tem de saber ou não que havia três símbolos Ele viu o que viu, ele viu os símbolos, só se esqueceu de mencionar É, dizem isso Não é verdade, Zeca? Não, vocês gostam do piê, nome, três, brancas, que piada, tá mais pra... Ai caramba, cara, esse seu tolo, você deve responder de maneira íntegra, não com frações Ele falou o quê? Tá mais pra piá... Que mané piada, tá mais pra pi... Pião? Eu não sei, eu não consegui ler a última palavra Ordem, ordem Zeca, você viu ou não viu as rosas? Para ser franco, não tinha rosas na pessoa que a ouvi Protesto! O local do crime estava se cruel, óbvio que não seria possível enxergar esse tipo de detalhe Protesto! Mas a testemunha disse que foi capaz de ver a silhueta do rosto do criminoso Sem mencionar que as rosas são brancas, não tem como ele não tê-las enxergado Protesto! Neste caso, as rosas devem ter caído quando o réu atacou a vítima Se esse fosse o caso, então a polícia teria achado as... achado... não Ter achado as rosas perto do local do crime Opa! Senhor Veríssimo, essas rosas alvas são verdadeiramente relevantes para o caso, irmãos? É óbvio que não, ele só está brincando com esse tribunal É, Tessas Eu coloquei ela contra a parede agora Esses fatos que parecem serem significantes nunca falharam em me guiar à verdade até hoje Alguém está brincando com esse tribunal mesmo, mas não sou eu Meritíssimo, recorde-se do depoimento do trio Nunca que eu ia reconhecer aquele vestido daqueles três símbolos sintéticos Qual é que você não reconhece alguém com um figurino tão maluco? Meu nariz tão empinado Qual é possível não reconhecer alguém com aquele figurino esnobe de três pés? O trio viu todos eles, viu todos os três símbolos do Max Entretanto, essa testemunha diz que a pessoa que ele viu não tinha as rosas brancas Não tenho dúvida de que isso se trata de uma contradição O que eu devo pensar agora? É um desconsiderável e relevante, mas isso... Juiz que chorem as rosas esqueças É, é bom Pense sobre o outro depoimento que ele prestou A testemunha declarou sem sombra de dúvida que realmente viu o Maximiliano Galáctica Nada além disso importa, encerremos por aqui Meritíssimo, pode até parecer de algo trivial, mas é fato que põe em dúvida o caso da acusação É, Tessas Eu comente tenho as minhas dúvidas quanto a essa testemunha Me parece que, diferente do vinho, a testemunha não pôde madurecer com o tempo Não sou maduro Cheguei a uma conclusão Estou 99% certo de quem viu e de quem essa testemunha viu foi o Réu Entretanto, aquele 1% Ha 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 Aquele 1% Ele se mantém por boas razões O que quer dizer que, para minha paz de espírito, requisito um pouco mais de depoimento Por quê? Se não houver contradições em seu próximo depoimento, irei prolatar Enfim, via sua intenção A sentença Verão, essa é a sua última chance A última chance A Silhueta Parte 2 Eu tenho sequer uma dúvida, não tinha rosas brancas naquela noite Mas todos os outros símbolos estavam lá, estou igualmente certo disso Especialmente o chapéu, não tem como eu esquecer de ter visto aqueles símbolos Ele está fazendo aquilo durante o tempo todo que esteve no local do crime Senhor Veríssimo Eu tenho sequer uma dúvida, não tinha rosas brancas naquela noite Eu acho que eu não posso nem pressionar Se eu pressionar, acho que eu perco Deixa eu ver aqui Vamos pressionar só para ver o que acontece Um minuto Um momento, seca os seus frangos Uau Você prometeu, Sr. Flex Veríssimo Sem mais importunios Espero que você apareça E essa penalidade Ok Estou perdido Com licença, sou eu quem lida com as penali... Uau Testemunha prosseguiu com seu depoimento Não vai me chicotear também, né? Talvez depois dos trabalhos Se você se interessa tanto por esse tipo de coisa Mas isso é meio sem sentido Se você me chicotear depois que acabaram os trabalhos Ok, vamos dar o load Só para não ficar com pouca energia para a segunda parte Então é, mas a gente não pode nem pressionar Aqui, já estou aqui Bom, o que é? Não seria uma dúvida Rosas brancas Mas todos os outros símbolos estavam lá Estou igualmente certo disso Especialmente o chapéu O chapéu que estava usando aquilo durante o tempo todo Que esteve no local do crime O chapéu que ele usou o tempo todo Mas está aqui na nossa mão, né? Então... Protesto! Por acaso, seria este o chapéu que você viu naquela noite? Isso, ele mesmo era o chapéu que ele estava usando a noite à noite Sem nem pensar duas vezes Como é que eu ia me confundir ao ver uma coisa dessa? Compreendo Algum problema, Tio Ivers? Senhor, tá bom, Karma Onde exatamente este chapéu foi encontrado? Você precisa mesmo sempre fazer este tipo de pergunta Foi encontrado no local do crime O chapéu havia caído no local do crime O chapéu havia caído no local do crime Entretanto, essa testemunha depôs o contrário A testemunha declarou que o réu estava usando o chapéu durante todo o tempo que esteve lá Não pode ser Por que você está acontecendo com o profanque? Não, não pode ser Ordem, 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 senhora Elias Sim, meritíssima O que significa isso? Você ainda tem bastante pra saber como deve se comportar neste tribunal Os ajustes estão sendo duros de mais comigo. O que eu estou aqui é essa sua visão e sua memória, dentre outras coisas. É... reticências. Por que vocês estão sendo tão mal comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Deixa eu ver, vocês só não gostaram das minhas piadas, né? Vocês não precisavam chegar ao ponto de estourar minha visão e minha memória, ambas são ótimas. Sério, por que? Não, por que os seus alunos estão em acentos mais alto que eu e no particular do chico eu vou ficar mais e mais novo que você? Ok, reticências. Reticências. Os pássaros, os posões e os lotistas, quem você pensa que é? Eu vi ele, eu juro que eu vi. Era um box. Mesmo que ele não estivesse com uma casosa, ele estava com esse chapéu... Estupido. Enfim. Apera as toucas. Estou falando a verdade. Agora ele está agindo como um bebê chorão mimado. Lamentável, né? Ele saiu de lá usando esse chapéu idiota. Ele estava lá. Ele saiu de lá? O que foi, Vera? Tem uma coisa que eu não me deixo sossegar faz um tempo já. O Zaka? O que é que você quer? Você acabou de dizer que ele saiu do local do crime? Como exatamente o assassino saiu do local do crime? Ele... Ele... Foi... Como assim? Como é que ele saiu de lá? Você não pode me perguntar isso. Protesto! Protesto. O Sr. Félix Veríssimo está importunando a testemunha. Protesto! Protesto! O depoimento dessa testemunha está repleto de furo, Sr. Tavon Karma Plus. Testar é inútil. Você tem razão. Ouçamos o que a testemunha tem a dizer quanto a isso. Tudo bem para você, rapazinho? Não me traça como se eu fosse uma criancinha. Sem contar que essa pergunta é bem idiota. Como ele fugiu do local do crime? A resposta é óbvia. Eles viram e vão embora andando. Esperava que você fosse dizer isso. Tem certeza de que foi isso mesmo que aconteceu? É o quê? Hã? Não tenho tanta certeza sim de onde você quer chegar com isso. Advogados de hoje em dia fazem tempestade em copo d'água. Você tem algum tipo de prova que contradiga o que ele disse sobre o assassinato? Sobre como o assassino foi embora? A foto do crime, né? Essa daqui. Das... Pegadas que... Só tem a pegada do... Do Reinaldo. Enfim. Preta isso. Calma essa. Olhe para essa foto. O primeiro está nas pegadas da lama. Na lama. Pegadas. Nessa foto vocês podem ver claramente as pegadas da vítima. No entanto. Onde estão as pegadas do criminoso? Não é possível vê-las na foto. Ai, 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 ai. Blum, 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 blum. Então, Zeca. Como exatamente o assassino escapou do local? Uau. Ele é... Uau. Meritíssimo. Essa testemunha acabou de minar totalmente a credibilidade do seu depoimento. Eu recomendo anular todo o depoimento da testemunha nos autos do processo. Eu concordo. O depoimento desse palhaço é tão raquítico quanto o carro de palhaços que usou para vir aqui. Ele veio de um carro. Ei, espera um minutinho aí. Vocês não podem ignorar tudo o que eu disse. Tá, tá. Vou dizer a verdade dessa vez. Espera um minutinho você. Acho que você já falou o bastante aqui. Não, eu estou farto de ficar te ouvindo de qualquer forma. Vou dizer a verdade verdade dessa vez, eu juro. Ai, eu sei porque, mas eu sempre sentimento de que as coisas vão piorar ao invés de melhorar. Senhor Renato Arias. Sim. O depoimento do que o senhor pensou até agora era falso. Não era falso. Eu não menti. É só que... É só que o quê? Eu estava um pouco confuso. Eu lembro que eu me ouço sair de lá. Ainda mais porque a senhora deva o karma e aquele chicote dela disseram para eu não contar. Ordem. Ordem. Eu exijo ordem. Francisca, como pode? Meritíssimo. Se você tivesse ouvido a verdade dessa testemunha, teria exatamente a mesma opinião que eu tive. E que opinião seria essa? Que isso não é engraçado. É o bastante vindo de você. Eu quero ouvir o que ele tem a hora a dizer. Agora vamos ouvir a verdade que você tanto disse que presenciou o senhor Arias. Ha! Vocês não vão acreditar, mas é toda a verdade. Tente não desperdiçar tanto o nosso tempo com os seus baboseiros. A verdade. Então vamo lá. Agora chegamos ao próximo bloco do nosso programa. O que usar cabelo? Tudo aquilo que eu disse até agora foi verdade. Quando olhei pela janela, o diretor já havia caído e o Max estava parado bem acima dele. Ele não estava usando as rosas brancas, mas estava usando o chapéu. A gente vai anunciando que o seu parente não havia caído e mais. Pega o Churidão. Ele voou, pulou para cima e voou pelo ar. Ele voou. Logo depois desapareceu da escuridão. Não tenho pegadas, gente, que voa não deixa pegadas, não lembra? Eu avisei que não era engraçado. Não acreditam em mim agora? It's it. It's it. It's it. Bem, isso foi a... Como posso dizer? Maximiliano Galactica é um mágico de primeira classe. Mas deixar o local do crime voando não tem como isso ter acontecido. Você está certa. Porque ela está certa e você acreditou nas outras testemunhas. Porque aqui não vai acreditar em mim. Ainda mais é da melhor parte da história. Para ser franco, essa é a primeira vez que eu ouço falar de um assassino voador. O que você acha do depoimento desse sistema? Eu sou veríssimo. Opção 1. Seus olhos enganam. Opção 2. Está dizendo a verdade. Opção 3. Tudo é um sonho. Tá. Aqui, eu acho que você pode responder o que você quiser. Porque não apareceu a barrinha lá em cima. Mas eu vou salvar aqui. Só para ver as dúvidas. Só para a gente... Vou colocar isso aqui. Só que tudo é um sonho, né? Neste momento, eu não consigo acreditar em nada disso. Não tenho certeza se esse dia inteiro não tem sido algum tipo de sonho surreal. Au! Agora você ainda pensa que está em um sonho, hein, senhor Fênix Veríssimo? Ok, deixa eu dar um load. Vamos ver as outras. Seus olhos enganam. E parece óbvio que os olhos da sua testemunha estavam pregando uma peça nele. Não seja tão idiota! O idiota todo mundo ia confundir esse metido aí com outra pessoa. Creio, eu não disse que você estava mentindo. Nossa, ele parece bem sério sobre isso. Mais sério do que ele pareceu durante o dia todo. Ok, isso. E agora... O do meio lá. Ele está dizendo a verdade. O que ele disse só me parece estranho. Eu não acho que ele inventaria algo do tipo. Então quer dizer que ele está dizendo a verdade? É... É isso que eu acho. Vero, peraí. Isso significa que o Max teria mesmo usado mágica. Eita, tem razão. Au! Só um tolo tolíssimo poderia se atolar no sonho tolo de um tolo tolíssimo. Não seja rítico. Mágica não existir. Acho que daí é a melhor resposta. Porque aí ela fala o tolo tolíssimo. Que ela não falou o desjugamento inteiro. Acho que devo dar meu parecer quanto a esse assunto. Um criminoso que desaparece nos céus adoraria poder acreditar nesse tipo de coisa. Mas não consigo aceitar como é que uma coisa dessas poderia acontecer exatamente. Seu imbecil. Se vamos deixar de lado a falta de provas, o caso da Serta Von Karma me parece razoável. No entanto, quero que se faça necessária uma investigação mais profunda deste caso. Esse é esse campeão. Portanto, encerramos os trabalhos de hoje. É um fato inevitável que o criminoso ano deixou pegadas no chão lá no assento do local. Quero que amanhã encontremos a verdadeira razão por trás desse grande mistério. Creio que seja o suficiente por hoje. Declaro encerrada a sessão. 29 de dezembro, 14h33, fora o local sala de espera número 5. Ei, meus docinhos, que coisa é essa que aconteceu? Exatamente isso que eu gostaria de saber. Estão dizendo que o criminoso voou e desapareceu no ar. Max, não é que disse que estou perguntando isso, mas... Você não voou naquela noite, né? Eu sei que você não queria me perguntar algo fulgulosamente estúpido assim. Eu não posso voar, é o meu prazer. Não é tão simples. Mas, parece ser algo tão simples quando você voa. Não é tão simples assim. Eu não voo de verdade lá no circo. Eu não sei os invisíveis que me içam com um guindaste para me puxar pelo ar. Nossa, você acabou de revelar o segredo da sua mágica para a gente. Não, eu não quebei a regra número 1. A regra principal, a única regra. Nos perdoe, Max. A gente te fez quebrar a regra do seu ofício, que é a de não revelar o segredo dos truques. Vero, o que a gente faz agora? Tudo que podemos fazer é ter a fé de que encontraremos amanhã esse criminoso voador na sessão. Boa ideia. Vamos dar nosso melhor para pegar esse otário. Continua. Ok. Segundo meus cálculos, já foram 3 horas e meia até essa parte aqui. Eu não sei mais quanto tempo a gente vai demorar. Se a gente demorar mais 3 horas, já vai chegar 11 e meia. É. Mas enfim, eu vou acabar com esse capítulo, porque eu não quero mais esse capítulo na minha vida. Vamos lá. Vamos falar e continuar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí